Turma, o que eu queria passar para vocês aqui hoje é basicamente isso, espero que tenham gostado e aí detalhe, como vocês vão ter acesso a isso aqui. Eu vou disponibilizar a jornada ali de YouTube Ads, vou gravar um curso ali bem prático mesmo, como não vai ser live, vai ser eu gravando em tela, vai ser muito mais pragmático. E onde que esse curso, não só de YouTube Ads, mas geração de demanda, que essa é uma mídia espetacular, o Display Ads, o Shopping, o Google Shopping Performance Max, que é hiper mega focado ali, onde que isso vai estar? Vai estar lá, a priori, na nossa plataforma de educação, que é a Montinca Academy. Para quem já assina a plataforma da Montinca normal, para quem não viu o site novo, eu sugiro para vocês ir lá, dar um trabalho desgramado para a gente fazer isso aqui. Mas a Montinca Academy para a gente, só para recapitular, a gente acabou mudando os planos aqui, se vocês entenderam por que a gente mudou os planos, vocês vêm aqui depois e analisem a quantidade de entrega que a gente faz. E eu falo na prática mesmo, pode ir aí, tem plataforma de e-commerce que só a plataforma de e-commerce é isso aqui. E a gente não, a gente fornece a plataforma de e-commerce, fornece mais uma pancada de coisa. É mil maravilhas? Não, é óbvio que a gente está melhorando, mas a gente entrega muito mais do que a gente cobra. E aí a gente está no plano Start em 9,9, mas aí tem o plano Essential, que é o plano, toda a plataforma, mais a Montinca Academy, e aí você vai assinar esse valor aqui, e aí basicamente por R$29,90 por mês, por R$29 a mais por mês, você não só vai ter todos os cursos que tem lá no Academy, curso de branding, viral no TikTok, viral no Instagram, curso de criar loja, criar estampa com inteligência artificial, criar conteúdo com inteligência artificial, e uma pancada a mais, e você vai ter essas jornaditas aqui, YouTube Ads. Duvido você achar um curso focado em YouTube Ads para aprender um demanda aí. Para quem está trabalhando internamente e ver como que as lojas vendem, não vai achar. É a mesma coisa, geração de demanda, display, shopping e performance máxima. Se eu pensar bem, talvez, quem sabe, eu não sei lá, deixo um spoiler aí para vocês, alguns dias no YouTube, não sei. Não é promessa, vou ver aqui na estratégia interna, mas vai estar lá no Academy, então se você quiser, já aproveita e assina aí. Ah, Guilherme, mas eu tenho o plano aí, padrão, dá um montinho. Conversa lá com o comercial, com o Rodrigão, fala assim, ó, eu estava na live de anúncio, desce aqui no site, clica aqui, Guilherme falou que tem como fazer o upgrade aí, e aí se paga no Pix, tem um descontinho lá de 5%, e aí você passa, velho, porra. Tu pode até não mexer com print ou neneno, mas só tu ser manjar isso aqui, ó, de Google Ads, YouTube Ads e display, filhão, na boa, tu consegue prestar serviço, tu consegue deitar e enrolar, porque você viu, não acha desse conteúdo aqui no Brasil fácil. Me mostra, traz aí, traz, entendeu? E detalhe, aí eu vou dar muito mais explicado e eventualmente você pode ir lá no meu Instagram, que é oguipratice, inclusive, se puder, né, tira a porta e marca lá, né, a esmola digital aí, por quê? Porque quando você marcar, você vai ver que de fato você está desenvolvendo, e você pode trazer outra pessoa, compartilha o link para ela. Pelo menos é isso de generosidade, né, se de fato você achar que faça sentido, compartilhar com alguém que possa consumir esse conteúdo e ser ajudado. Mas voltando aqui, e aí tá, você tem o nosso plano master, né, que é o plano escalado aí, que é junto com a mentoria. Aí toda quarta-feira a gente entra ali, né, às quatro horas da tarde e às sete horas. Ontem mesmo, eu que dei a mentoria lá, eu falei sobre os três M do marketing, mercado, mensagem e mídia. No final do dia é como eu simplifico, né, toda a estratégia de marketing que eu vou conduzir. E hoje na montinta aqui, velho, assim, sinceramente para você, a gente trabalha com 17 tipos de clientes, cohorts. Um é quem quer ter marca própria, outro é renda extra, outro é influência e por aí vai. Assim, ele tem uma pancada, assim, você não tem noção do que é a pancada de fulil que roda. Entendeu? Anúncio é uma pequena fraçãozinha. Tem orgânico, embaixador, é uma pancada mesmo. Aí moral da história, né, ontem eu compartilhei um pouco dessa experiência minha para quem estava lá na live. Entendeu? Então, porra, se você estivesse lá, você teria a oportunidade de estar perguntando direcionado ao seu negócio. Então, porra, não dá mole não. E aí você vai estar fazendo esse investimento aqui de R$250 por mês. Você vai ver aí no concorrente, porra, só a plataforma já é cobrada isso. Detalhe, né, para e pense e reflita, velho. Mas eu estou pagando isso aqui, bicho? Se eu fosse alugar um espaço, se eu fosse literalmente contratar funcionário, se eu fosse comprar estoque mínimo, eu teria que comprar estoque mínimo só de um tipo de peça. Velho, acabei de falar a estratégia para vocês. Vocês não precisam de quebrar a cabeça com o que vender. Já vê lá no Google o que a galera está pesquisando e o que não tem que ofertar, pô. Entendeu? Só com isso aqui você já consegue vir aqui, porra. Três, dois, três produtos, quatro produtos que você vendeu já para a comercialidade do mês. Isso aqui, você está investindo no seu futuro. Que negócio que você constrói investindo em um pouco assim? Me fala. Não faz sentido nenhum, pô. Isso aqui é literalmente hiper mega barato. Mas eu já estou falando que vocês vão dar que esse curso aqui de YouTube Ads, de geração de demanda, display, performance max, vai estar lá no Multimpa Academy. Então, tanto quem assina o Escalada quanto quem assina o Essential vai ter acesso ali. E aí pode ser que o Viking também tira essa live do ar. Quem é dono do conteúdo, eu passo a estratégia, mas pode ser que ela acorda num dia não tão bom. E aí também tira essa live aqui do ar. Então, o que eu diria para vocês aí? Depois que ela ficar salva ali, vocês vão lá e baixem ela e deixem aí no computador de vocês. Pode ser que o Viking tira ela do ar também. Acho que não vai tirar não, ela é bonzinha. Então, os recados que eu tinha para dar era isso aqui. Espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero de coração, desde que eu tenha colaborado um pouco com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.